Muita coisa do passado, mas eu coloquei um pouquinho da vida pessoal e muito do trabalho. Vou falar sobre os aspectos técnicos e sobre a inspiração em si. É a razão pela qual você vê a foto do Heráclito Fortes aqui, provavelmente a maioria de vocês já viu essa cara aí em Brasília, nas notícias. Eu pintei um retrato dele, que mais tarde vai aparecer aí em outro slide. Ele me contratou dentro de um avião, mandou a pessoa que estava do lado sair e disse... Eu estava indo para o mesmo lugar que ele, para a Terezinha, de Brasília para a Terezinha. Ele disse, quero que você faça um retrato meu, mas eu preciso que você faça esta semana. Porque ele ia usar como posta da campanha dele. Deu certo, fez posta e tudo. Mas o mais interessante, eu coloquei essa foto aqui para me lembrar de uma piada. Anos depois, eu estava conversando com Mão Santa, que vocês devem conhecer também. E Mão Santa, e eles são rivais políticos. E Mão Santa me perguntou, quanto você cobra para fazer um retrato? Ele disse, X. Não, não disse a quantidade. Ele disse, quantas horas você... Quanto tempo você passa para pintar um quadro? Eu sei que por trás desta pergunta sempre está o cálculo que a pessoa tenta fazer da mão de obra por hora. E isso não tem nada a ver com arte. Você pode passar 20 anos e pintar uma porcaria nesses 20 anos, ou você pode, em 10 minutos, criar uma obra-prima. Então, eu disse para ele, tem quadro que eu praticamente estou cuspindo o quadro na tela. O quadro se faz em poucos minutos. E tem quadro que passa seis meses para conseguir terminar. Ele disse, aquela cochecha de hierárquico deve ter levado seis meses para terminar. Então, por isso que eu botei essa foto aí. Esse quadro, eu uso técnica óleo sobre tela. Embora exista muita aparência de textura no trabalho, na realidade a textura é mais de 98% ilusória. Eu faço um pouco de textura muito flexível com certos materiais na tela antes de pintar. Mas, se eu não enfatizar essa textura com luz e sombra, ninguém... Muito obrigada. Ninguém vai ver, entendeu? Eu tenho um slide aí que eu vou mostrar o quadro antes e depois de eu fazer as sombras e as luzes na textura. Pode passar. Isso é um casal abraçado, vendo em pé. Não sei se dá para ver direito. Esse retrato é de uma senhora daqui de Macapá. Por isso que eu botei aí também. Há muitos anos atrás, anos 90, ela me contratou para fazer esse quadro. Ela me viu dando entrevista na televisão. Quando eu cheguei na casa do meu primo, de volta, ela já estava lá. Ligou para a televisão, descobriu o endereço e foi lá. Ela disse que o sonho dela era ter o retrato dela pintado, lendo um livro. E, realmente, quando eu visitei a casa dela, tudo que tinha era livro. Não tinha nada, só livro, 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 livro. E ela era uma leitora, inclusive uma professora daqui. E o nome é... Deixa eu ver, deixa eu tentar me lembrar. A Dalgisa Eleres. Conhece a Dalgisa? Oh my God, eu estou querendo me comunicar com ela há anos e não tenho contato. Bom, então depois você me deu esse contato. É uma pessoa incrível. Uma cabeça... Então, continua. Por favor. Esse quadro, inclusive, da Dalgisa, é tamanho natural do corpo. É desta altura o quadro. Desta altura. Então, esse quadro passou sete anos na Casa Branca. A razão pela qual eu terei, porque ele é muito significativo para mim, ele representa a minha dupla nacionalidade brasileira-americana. Muitos anos depois, está vendo uma lágrima embaixo do olho? Eu não vi essa lágrima até o ataque de 11 de setembro. Isso foi dez anos depois que eu tinha feito o quadro. Esse quadro foi mandado por Presidente Clinton. A bandeira brasileira está misturada na águia. O olho da águia é aquela roda azul da bandeira brasileira. Inclusive, tem o ordem e progresso, assim, atravessado. Pode passar. Este quadro me foi encomendado por Barack Obama para ele entregar para a Dilma. Eu só posso dizer isso aqui e agora. Normalmente, eu não posso mandar um press release sobre isso, porque a Casa Branca não utilizou. Mas, quando ele veio aqui, depois que a Dilma foi eleita, o Departamento de Estados comunicou comigo e disse que uma alta autoridade dos Estados Unidos ia visitar o Brasil e que queria que eu fizesse um quadro para ele dar de presente. Eu, no começo, pensei que era um trote. Mas, eu vi que o telefone vinha de Washington DC. Eu estava em Santa Cruz, na Califórnia. E, quando eu tentei depois ligar de volta para o telefone, dizia assim, você não está autorizada a ligar para este número. Então, eu vi que era uma coisa séria mesmo. E ela mandou depois o e-mail para mim. Ficamos... Agora, o tema. No começo, a gente discutiu para lá e para cá sobre, eu acho que ela falava com a família de Barack Obama e ele, e depois voltava. Então, ficou... Eu fiz dois quadros. Um era uma arara real do Brasil e o outro, os dois do mesmo tamanho, um metro por 80, mais ou menos. E esse aí eram as duas bandeiras misturadas. Eu fiz uma apresentação em Photoshop, temporariamente, só para mostrar para eles como seria mais ou menos a composição. E eles escolheram esse aí. Então, foi entregue, ou confirmei que foi entregue lá em Brasília, porque eu cheguei em Brasília, no mesmo dia que ele chegou, e eu fiquei o tempo todo me comunicando com alguém que conhecia no Palácio do Planalto. Na hora que ela confirmou que o quadro tinha chegado, eu comecei a gritar no apartamento de minha irmã, porque eu ainda tinha dúvida, né, se eles iam dar mesmo. Aí, depois que eu vi o escândalo que eu estava fazendo, e minha irmã é muito assim, sabe, preocupada com o que os outros pensam, aí eu comecei a gritar, gol, como se eu estivesse ouvindo futebol. Pronto, obrigada. Esse quadro é muito recente, ele é também grande, isso é uma pintura rupestre, eu fiz um quadro inspirado na arte rupestre do sul do Piauí, no Parque da Capivara, que é o berço do homem mais antigo da América, do continente americano inteiro. E é uma área de pesquisa muito, muito importante. E eu sou do Piauí, né, então, para mim foi muito simbólico fazer isso. Eu quero fazer uma série com esse tema. Este quadro, não sei se dá para ver direito, porque a resolução não está tão boa assim, é uma mulher acertada segurando as pernas assim, é muito grande, ele está no momento em Porto de Galinhas. Alguns dos quadros têm como se fossem uns retângulos, que parecem como se fossem uma coisa colada em cima do quadro, e não é isso aí, é só o efeito da técnica que eu uso de, como se diz, de transparências, né, então, o efeito, a maior parte, mais de 80% do quadro eu termino em duas horas. Por quê? Mesmo que eu for trabalhar nesse quadro, muitas vezes depois, ou por muito tempo, que eu passe 100 vezes sem olhar para o quadro, e depois eu decido o que fazer, mas tem que ser molhado o quadro para eu dar esse efeito. Então, cansa muito fazer meus quadros, porque é um trabalho muito intenso, que eu não posso errar, eu não posso dar um passo que eu não tenha certeza. E tem que ser rápido, rápido e pensar rápido, porque até a tinta, depois de poucas horas, chega um ponto mesmo sendo tinta, olha que não dá mais para fazer os efeitos que eu quero. Eu pinto e despinto, eu boto a tinta e tiro a tinta. Então, é um efeito de veladura, sem fazer veladura. Esse é um guetardo, esse quadro está adotado, ele está aqui no Brasil, ele está no meu website para vender, mas só pode vender em dólar, porque ele foi adotado, é um sistema que eu criei. Olha aí, artistas plásticos, quando a gente está desesperado, numa época de poucas vendas, você, em vez de baixar o preço dos seus trabalhos, que é o beijo da morte, você cria situações nas quais as pessoas, você se capitaliza de certa forma, sem desvalorizar o trabalho, mesmo que você tenha que trocar o trabalho por outros serviços. Mas, no caso aí, eu estava numa fase que estava com poucas vendas e eu precisava sobreviver. Então, eu criei uma, no desespero, criei uma, tive a ideia de criar uma Adopta Painting, um projeto chamado Adote um Quadro. Então, eu convidei, liguei para muitos clientes meus, muitos colecionadores meus e para outras pessoas que ainda não colecionavam o meu trabalho, e disse, olha, se você me der 800 dólares, você fica dono de metade de um quadro, que vale, assim, equivale entre 6 mil e 8 mil dólares. Então, você faz esse depósito na minha conta agora, recebe um diploma, que eu tive que criar também. Então, esse diploma, ele dá direito a quando esse quadro for vendido, seja quando for, seja onde for, você recebe metade do que eu recebi. Ou seja, esse quadro aqui, eu botei ele aí porque o cara que adotou isso aí, ele só tinha 17 anos. Agora, ele está mais velho, mas ele, toda vez que eu falo com ele, eu tenho que manter e ficar em contato com a pessoa. Se a pessoa quiser, pode botar em casa o quadro, mas é mais fácil eu ficar com o quadro para vender. Eu disse para ele, outro dia teve um cara interessado no quadro que você adotou, mas eu não tinha, eu não consegui me comunicar com você, o cara fez uma oferta. O pai adotivo tem que aceitar a oferta, se tiver que dar um desconto. Aí, ele disse assim, não, não, não adianta não, não tem negociação. Eu não quero nem que você venha enquanto está vivo, então, eu quero que ele seja vendido depois que você morrer, pelo seu neto, porque aí ele vai valer muito mais, eu vou ganhar mais dinheiro. Pode continuar. Esse quadro é um da minha coleção atual, Dois gatinhos olhando pela janela lá para fora. Não tem nada assim, nenhuma história especial sobre ele em termos de tema, então, pode passar mais rápido. Esses são meus filhos, Daniel e Guigui, as razões pelas quais eu luto e nunca desisti de ser artista, porque tem muitos momentos na vida da gente como artista que a gente pensa, pronto, vou desistir, vou fazer outra coisa, porque é duro, não é fácil, não. O Daniel mora em Santa Cruz, na Califórnia, e Guigui, a Guilmar, mora em Los Angeles. Essa foto é bem recente. Ele é engenheiro de som e ela está aposentada porque ela tem uma doença muito séria, se chama esclerotermia sistêmica, aí também tem lupus e quatro outras doenças autoimunistas, ela está com problemas muito sérios, mas a gente tem muita fena ciência e que, eventualmente, vão, enquanto ainda for tempo, vão inventar alguma coisa. Esse quadro foi adotado também o próprio marido da mulher que posou para esse quadro, adotou esse quadro, eles moravam em Brasília, agora ele está na Europa, mora na Europa. Aqui é mostrando aquele quadro que eu mostrei bem no começo, da Serra da Capivara, como fica o quadro antes, está vendo? Ele não aparece textura nenhuma. Isso, a única diferença desse estágio aí, para aquele, foi as sombras e as luzes na parte da textura. As texturas que eu escolhi. Você vê, se eu não fizer aquilo, não aparece. É completamente chapado. Se você olhar o quadro pela lateral assim, fecha um olho, olha, você não vê textura. Esse quadro é importantíssimo aqui neste momento. Eu pintei esse quadro pensando que era só um quadro de extrato. Eu pintei aqui em Macapá, da penúltima vez que eu vim aqui, ou foi da última, acho que foi a última vez. Eu pintei esse quadro, quando eu comecei a botar essa bola mais para frente, a outra mais para trás, eu nunca usei, nem antes, nem depois desse quadro, tanto o amarelo em um quadro. Tantas cores, e botar duas cores quentes, vermelho e amarelo, quentíssimas, em um quadro, não é do meu feitinho. É sempre aquela, aquele contraste entre o meu, uma desaparece e vai mais para trás, a outra vem mais para frente, mas esse quadro, eu insistia em botar isso, meu subconsciente, e eu aceitei. Entendeu? E deixei fazendo. Só muito tempo. Depois, eu me lembrei, que eu fiquei muito emocionada, a primeira vez que eu vim aqui, fui no Marco Zero, e pude colocar um pé, um no hemisfério norte, outro no hemisfério sul, então, isso aí, depois descobri, é o equinócio. Um equinócio de inverno, outro de verão. é tanto que eu estava mostrando essa foto para uma senhora, várias fotos no meu computador, de quadros, que ela queria escolher um quadro para comprar, e na hora que passou essa foto aí, ela disse, o equinócio. Entendeu? Então, eu nem falei para ela, eu pensei no equinócio, pode passar. Esse quadro, eu pintei muito, 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 muito rápido, durante uma entrevista que a Leila Cordeiro, não sei se vocês lembram dela, Leila Cordeiro, agora mora nos Estados Unidos há muitos anos, ela me fez uma entrevista lá, e durante a entrevista de uma tela em branco no meu ateliê, ela pediu para eu pintar, e eu comecei a pintar, depois ela ficou, passa, porque durante a entrevista, praticamente, eu pintei esse quadro. Às vezes é assim, o quadro simplesmente quase se faz sozinho. Aí são meus pais, e eu, minha irmã e meu irmão, eram uns oito, mas é isso, eu tinha, minha irmã foi Santa Cruz do Piauí, eu sou aquela da esquerda, a casa era piso de cimento, era uma casa bem grande, ali começava, ali atrás de minha irmã, tinha um corredor longo, que estava pelas casas que os quartos são na frente da casa, então foi lá que eu cresci, não tinha, nessa época aí, eu acho que já tinha luz elétrica, entre seis da noite e nove da noite, mas antes não tinha, tinha, usava lamparina, mas depois disso era lamparina, não tinha telefone, não tinha estrada, nem estrada de pissarra, era só aquela estrada de carroçal mesmo, e não tinha água, e não tinha água, não tinha nada, as empregadas iam para o chafariz pegar, primeiro para o rio, depois veio o chafariz, pegar água, lá para a cabeça, provavelmente isso aí, eu tinha uns, onze anos, e meu pai era cego, mas ele tinha uma farmácia, sustentou todos nós, trabalhando lá assim, pegando nas coisas assim, a gente, quando chegava um remédio, ele chamava um de nós, e lia, a gente lia a bula para ele, tudo, composição, não sei nem como é que ele aprendeu aquilo, porque ele só tinha até o terceiro ano primário, e depois que ele aprendia aquilo, ele receitava, não tinha médico lá, então ele receitava tudo, os remédios, nunca ouvi falar dele ter prejudicado alguém, adoecido com os remédios, uma vez chegou um cigano lá, chegou um grupo de ciganos, quando chegavam os ciganos na cidade, a gente, todo mundo saia correndo, trancando os bois, as galinhas e tudo, então, os bois, ele chegou um cigano lá na farmácia, e ficou conversando com ele, ele tinha acabado de receber um monte de remédio, e ele passou a mão, enquanto o cigano conversava, ele viu um buraco, sentiu que estava faltando uma das caixas de remédio, aí o cigano demorou um pouquinho, e disse, ô ganjão, para que serve esse remédio aqui, dessa caixa aí, o papai disse, cara, isso aí é um veneno terrível, até abrir essa tampa aí, já te mata, pronto, daqui a pouco ele passa a mão de novo, está com o remédio lá de novo, ele sabia como se defender de alguma forma, a gente sempre ficava preocupada, parece a minha infância, toda vez que alguém batia na porta, no meio da noite, eu ficava com medo, de ser um bandido, para se aproveitar da fragilidade dele, ser cego, e inclusive uma vez ele foi fechar a porta, botou a travanca assim, uma das portas, das quase 12 portas que tinha na casa toda, e ele imprensou uma cobra com a travanca, a cobra mordeu, então era, e eu ficava sempre preocupada ali, eu estou com isso, então a partir dos 8 anos de idade, eu tive que ajudar ele na farmácia, era quem lia, por exemplo, alguém pagava alguma coisa, ele me chamava Nazaré, e eu vinha, ele, na porta que tinha entrada para casa, ele mostrava a nota, o dinheiro, ele dizia quanto era, ele ia lá na gaveta, pegava o troco e dava para a pessoa, ou então na hora que ele ia almoçar, só fechava a farmácia para ele dormir, então almoço o dia todo, domingo, sábado, e eu que tinha que ir para lá substituir ele. Essa foto, é o tipo de entretenimento que a gente tinha lá em Santa Cruz, além de ler, a gente devorava livros, lia, 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 porque eu tinha televisão, não tinha nada, então, ainda bem, então, essa foto é de nós, a família, aquela menina sentada mais alta ali, é uma parinha do lado de Picos, que eu convidei para ir, mas esse é meu irmãozinho, que já faleceu recentemente, a gente, minha irmã mais velha, era professora, era a diretora da única escola também, então ela mandava limpar, embaixo de uma oiticita, sabe que é uma oiticita? é um pé de oití, não sei se tem oití, é uma planta que tem uma peoria, ela fica muito frondosa, grande, então, não tem espinho, está bem? Então, a gente mandava limpar, embaixo do pé, fica na beira do rio, e a gente fazia piquenique lá, ia tomar banho de rio e fazer piquenique, para ser a diversão. Também aqui são várias fotos da minha família, minha mãe lá, os netos e tudo, então, não posso falar de minha carreira, do meu trabalho, sem falar das raízes, pode continuar. Esse quadro é muito recente, é o último que eu pintei, o mais recente, um cavalo, fiquei espantada, porque tem muita gente que olhou para a foto, e demorou muito a saber que era um cavalo, mas, para mim, parece óbvio, não é capaz. Então, ele parece que, na abstração aí, parece que a cabeça dele, atravessou alguma coisa assim, que faz essas ondas, quase como um papel, mas eu não sei o que isso significa. Esse quadro, infelizmente, a qualidade das imagens está terrível, eu não acho que é culpa do Gata Show, talvez seja porque eu salvei, de uma forma idiota, que é mais para a internet. Mas, para ficar leve, eu não sabia quão poderoso era o Gata Show. É a parede? Pronto. Esse quadro aí, um dos meus assuntos, previleiros e mais frequentes, nos últimos 15 anos, é Animal em Perigo de Extinção. Então, esse é a Arara Vermelha, é o meu quadro mais conhecido, neste momento, porque ele é usado, como foi que inspirou a primeira coleção da minha arte usável, que vocês estão vendo aqui no vestido. Então, por incrível que pareça, essa estampa do vestido foi criada desse quadro, naquele cantinho ali, lá de cima à esquerda. Entende? Então, eu, como se eu estivesse pegando o próprio quadro e criando um filhote para ele. Então, eu pego a imagem do computador em altíssima resolução, transporto para outro arquivo e começo a manipular no Photoshop como se eu estivesse pintando mesmo. Entendeu? Então, eu crio, cada estampa, é uma obra de arte também, mas é uma obra de arte comercial, porque a minha preocupação, também maior, é a estética, não é o sentimento. Entendeu? Então, em vez de alô artistas, é uma coisa, também, que é importante lembrar. A renda não está só necessariamente na venda dos quadros, nos originais, é também os seus direitos autorais. Então, isso é uma tentativa de usar meus direitos autorais para não morrer velho e pobre. ou seja, não muito pobre, rico o suficiente só para poder comer, ter um teto sobre a minha cabeça, meu ou não, pagar a despesa de saúde, que essas alturas não têm mais filho para sustentar. Então, a minha preocupação nos últimos anos foi isso. Bom, e quando eu não puder mais produzir? e quase a gente nunca sabe quando vai vender. Então, eu comecei a usar meus direitos autorais, que é uma renda residual. Entendi? então, passei muito tempo procurando investidores, parceiros, e terminei metendo a cara e fazendo, eu mesma, criando a Grif, que se chama NASA, mas neste momento está havendo uma mudança muito grande, está entrando finalmente uma investidora, e nós vamos criar a Grif NASA Brasil. Mas eu não posso falar mais do que esse detalhe. é uma coisa que ainda é meio segredosa. Ah, pode ir. Os quadros da mulher nua aí é muito grandes, também é só mais um quadro, entende? Eu gosto muito de pintar gente, também. Neste momento, eu estou tendo um problema seríssimo, porque eu preciso captar a imagem desse quadro em altíssima resolução do meio, não consegui encontrar em Recife um fotógrafo com o equipamento necessário e o conhecimento necessário para fazer isso. Então, eu embalei o quadro e tentei mandar para os Estados Unidos, para Boca Raton, onde o cara de minha confiança pode fazer. E acredite, se quiser, está com mais de um mês que esse quadro está embalado, prontinho, num rolo, na FedEx, descobri a FedEx aqui no Brasil, lá em Recife, dentro da, de uma transportadora aqui do Brasil, esqueci o nome, rapidão cometam. E eles não podem mandar o quadro, embora eu queira pagar e tudo, eles não podem ainda, porque o IPHAN tem que me dar uma autorização para mandar o meu próprio quadro para fora do país. E leva semanas para isso acontecer, depois que eu tive que ir no IPHAN lá em Recife, gastando uma nota de transporte, tudo, de tempo, para ir lá, para encher documentos, ter que levar foto e não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso para, a justificativa para evitar que saia os quadros que são roubados do museu, se trata de protetá para fora do país, mas provavelmente, com certeza, os bandidos conseguem. O próprio artista com o quadro é que não consegue, mas devia ser muito óbvio se tivesse uma pequena entrevista comigo e olhasse o meu website e eu saber que eu sou a artista, que esse quadro está lá há tantos anos não é o website, mas tudo bem, não é hora de falar mal da burocracia do governo. Não mandei ainda, se me diga. Ah, esse aqui, também é outro quadro muito grande, um nu, eu estou meio incomodada desde o começo, estou com vontade de cobrir essa parte aí da bunda, que eu estou achando, eu não sei, embora seja assim mesmo que a mulher estava, mas eu não estou gostando dessa curvatura aí, então eu estou pensando em fazer umas amostrações aí para mudar isso, essa parte aí, mas o quadro já tem anos, mas eu ainda estou em dúvida com relação a ele, nesse aspecto. Esse quadro é bem recente também, está lá também em Porto de Galinhas, há uma onça, essa é a minha quinta ou sexta onça, e não tem nem palavras para definir, é puro sentimento, eu abstraciono. Um quadro, para mim, não é o assunto ali, não é a onça, é o que está acontecendo com a onça, é um evento. Então, essas abstrações são como se fosse, a onça está dentro de alguma coisa, ela não está na frente de alguma coisa, o meu quadro não tem um fundo e o assunto, ele tem o assunto dentro do fundo, o fundo não é um fundo, é dentro da pessoa, do assunto é fora, é junto, é misturado. Então, é como se coisas estivessem acontecendo. Como? Esse aí? Pode ser. Estão sendo sufocados, essa aí é a pantera da Flórida, que é, aparenta, muito próxima da onça parda. Em cada lugar, elas são chamadas de uma coisa, e às vezes a diferença é só como o cabelo daqui de cima da orelha fica, ou em que direção vai o fio do pelo dela, mas são muito, são parentes muito próximos, tudo vem do mesmo lugar, mas esse é chamado Florida Panther e está em altíssimo risco de extinção. A Flórida, o governo federal ajudou a Flórida há muitos anos atrás a investir bilhões na reconstrução das estradas, principalmente da área do Everglades, que é um parque nacional com a área muito grande entre a Flórida e o oeste, o leste da Flórida e o oeste da Flórida e perto de Miami do Sul, que são pântanos, onde vivem muitas espécies, inclusive a pantera da Flórida, e elas estavam morrendo porque os carros, elas passavam na estrada de noite, então, caçando e os carros batiam. Então, eles fizeram túneis bem largos embaixo da estrada toda, botaram uma cerca em torno de uma estrada de um lado e no lugar é aberto embaixo dos túneis só para os animais, ou seja, a cerca vai por cima e o animal só tem um jeito de passar por baixo. Então, eles descobrem eventualmente como passar isso e frequentemente tem aquele túnel, então assim, morreram muito menos pantera, jacaré e tudo, se bem que tem tanto jacaré lá que eles liberam a caça. esse é o retrato de Barack Obama, ele está lá na Casa Branca agora. Quando ele escreveu a carta para mim depois que ele recebeu esse quadro, ele disse que estava looking forward, como se diz, ansiosamente, esperando uma coisa que vai acontecer. estava ansioso para estreitar ou fortalecer as relações entre os povos americanos e brasileiros. E eu era o símbolo disso. Essa senhora de Fortaleza, esse quadro bem grande, eu escolhi fazer um retrato dela e ela queria fazer com o marido que tinha falecido recentemente. Aí, quando eu já estava começando o quadro, ela me ligou e disse não, 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 vou com a onça. Então, eu tive que mudar, começar o outro quadro e fazer a composição com a onça por trás. Até hoje, ela não me disse porque ela escolheu essa onça, mas eu adorei o quadro. Esse é um médico de Florida, na Florida, ele é brasileiro, doutor Franz Zon. Muitos dos retratos que eu faço, eu faço como os outros quadros, com essa mesma textura e abstracionando também o rosto. E outros, não. Tem gente que é mais conservadora, tem um rosto mais conservador e como retrato, eu não considero o retrato a minha arte mesmo. Retrato é como sobrevivência, é o pão de cada dia. Então, quando você encomenda um retrato a um artista, você quer estar mais bonito, você quer as cores que você gosta, você quer as cores isso já não é mais arte. Entendeu? Então, eu não considero, embora muita gente considere meu principal trabalho e os retratos, eu não considero também arte, 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 cura, arte é livre. Então, depois eu conto mais quando chegar em outro lugar. Esse aí é um retrato de uma senhora lá de televisão, eu botei essa foto que tem a foto dela do lado. Essa janela aí eu inventei, ela postada na janela. Esse é John Glenn, o homem primeiro americano no espaço. Esse quadro vai para a NASA. A razão pela qual eu botei esse quadro aí é nesse símbolo do uniforme dele da NASA, ele tem escrito a palavra NASA, mas do meu jeito aí eu botei NASA com S para cima e o reflexo para baixo como NASA com Z. Esse bebê aí é de Fortaleza, é bisneta de Edson Queiroz, essa é filha de Itácio Gereissati, é de Fortaleza também e eu botei muitos retratos lá na família Peróis e Gereissati. Aqui é o Roberto Carlos recebendo o quadro dele e eu ali há vários quilos atrás com o cabelo cacheado, ele não cacheia mais bem, por isso que eu tive que cortar assim curto, eu fiquei meio careca. Isso é o que acontece quando fica velho. E é assim, o senhor que está do lado era diretor da Transbrasil, foi a Transbrasil que me contratou para fazer aquele fato. Aí eu falo o bicho na Ribeirinha. Pronto, esse, falando daquela história do quadro, você quer falar, essa senhora do Panamá, eu passei três anos no Panamá quando eu morei nos Estados Unidos e me mudei para os Estados Unidos. Por quê? Porque meu ex-marido era americano e era militar do exército americano, então naquela época tinha as bases americanas no canal do Panamá, na área do canal. E eu morei lá por três anos com ele e fui contratada por muita, muita gente, inclusive a família Noriega, que vem depois. Quem é jovem aqui não sabe quem é, mas quem é mais velho sabe quem são os Noriegas. Então, essa senhora, depois que eu, ela posou para eu pintar. Então, depois que eu pintei o quadro, ela, eu fui na casa dela para mostrar a uma outra cliente nova. Ela disse, Nasa, meu marido está fascinado pelo quadro. Ele fica sentado aqui na ponta da cama. Botou o quadro no quadro para ele ver o tempo todo. Mas ele disse que quer que você volte aqui porque ele contou os cílios e no olho tem dois cílios a menos do que no outro lado. Então, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Ele é um médico. Será que é coisa dos médicos? Ah, mas não é psiquiatra, não. Não, é outro tipo de médico. Então, ele... Aí a moça que estava comigo disse assim, mas que homem apaixonado contra até os cílios da mulher. Quando foi lá fora ela me disse, mas que homem doido. Então, na realidade eu não vou contar os cílios com o que eu estou fazendo. Eu olho esse olho e faço esse olho. Eu olho o outro olho e faço o outro olho olhando para o outro olho. Então, ela usava um rímel muito grosso mesmo que separa os cílios em chumaços assim. E é isso que eu provavelmente fiz. Só aqueles... aquelas áreas assim. Não botei um cílio de cada vez, né? Mas pode pensar. Essa é a Viviana e a filha dela. Eu fui contratada pela mãe dela, Neite Senna, que comprou vários quadros. inclusive esse aí. Ali é o capacete da Leite Senna. Esse quadro eu não pude divulgar muito porque a filha dela era menina ainda e tem aqueles problemas de sequestro dessas coisas, né? Então, hoje em dia eu boto porque não dá mais para reconhecer a menina. Já é uma mulher formada e tudo. Isso aí eu não achei agora, mas no meu website, no nasa.com, nasa.net ou então no meu Facebook dá para você ver o quadro de onde veio, quer dizer, o quadro que eu fiz com essa mulher. Esse quadro provavelmente foi o primeiro encomendante de obra de arte na história da internet. Eu passei muitos anos em que eu tinha meu website, comprei os domínios bem cedo, em 94, mas não tinha quem visitasse o website porque a maioria das pessoas não sabia nem o que era a internet. Então, eu comecei e também não se sabia, não tinha uma lista de e-mails das pessoas para mandar convite. Então, eu descobri uma forma de fazer o marketing. Eu acho que eu inventei spam. Com certeza. Então, na época, eu ficava, eu descobri que o Arrú tinha uma lista, eu botava um nome qualquer, eu combinava Mary Reynolds. Aí, apareceu uma lista grande de muita Mary Reynolds com os e-mails. Aí, eu escrevia querida Mary, há quanto tempo, né? E eu não sei o que, olha, eu e os meninos estamos na Flórida. E como ele vai o pessoal, não sei o que, eu botava de um jeito que a pessoa ficava pensando que devia me conhecer, só que ficava sentindo mal porque eu não lembrava. Mas, por cortesia, respondia, eu ia lá. Eu dizia, olha, dá uma olhada, inclusive, agora tem até um site, www.laza.com, vai lá. Entendi, então, vendi vários casos, e isso foi ainda em 1995, sei lá. Então, outra coisa que eu descobri foi o Yahoo Chat, o chat do Yahoo. E, naquela época, o Yahoo era o Facebook de hoje, mas só as pessoas, naquela época, a diferença é que você não prestava botar seu nome de verdade. Quando o Facebook fez essa, como se diz, essa exigência, evitou muito de se tornar todo problemático como o Yahoo ficou, porque entrou muita bandidagem, muita gente, como se diz, que você não sabia o que era e fazia malvadeza. Então, eu entrava nas salas de chat, botava a frase, eu copiava a frase, colava, 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 e eu disse, sai, sai, gostaria de convidar vocês para visitar a minha exposição de arte. www.laza.com e ficava o link. Aí, eu ia na outra sala e botava, na outra sala e botava, depois eu comecei a notar que na hora que eu chegava na sala e botava, imediatamente ou logo antes, tinha alguém colando também, isso depois de meses, né? Alguém pegou o embalo e estava colando, visite as minhas fotos nuas, visite as minhas fotos nuas, era convidando para ir para sites pornográficos. Então, foi difícil explicar que no meu não tinha foto nua, mas eu vi muitas, não só, muitos amigos incríveis e que eu botava nos sites, na sala de teatro onde estavam conversando sobre investimentos, não na sala de teatro só bate papo social, porque no investimento era gente que estava ali trocando ideias de como investir o dinheiro deles, ou seja, tinham dinheiro e eram sérios, estavam usando para uma coisa séria. Então, eu fiz muitos amigos e também recebi esta encomenda que era para pintar esta senhora de 90 anos no jardim dela, era para pintar o jardim dela, para pintar o jardim dela. E eu fiz uma viagem, ele fez um depósito, eu fui, viajei para Washington, era em West Virginia, é um estado muito pequeno, bem pertinho de Washington DC, mas você fica abismada com o fato de que, embora esteja bem juntinho de Washington DC, a duas horas de viagem de Washington DC, também é um dos estados mais matutos dos Estados Unidos, né? Você chega lá, parece que você... Eu me senti quando eu chegava numa lojinha, num posto de gasolina para fazer perguntas para as estradas, era como se eu fosse um ET chegando, sabe? Só porque eu era diferente do povo que estava lá. Entendeu? Assim, então, eu aluguei um carro em Washington DC, foi o primeiro telefone celular que eu tinha, bem no começo dos telefones celulares, e eu me senti segura por ter um celular, mas imagina a coragem de pegar um avião na Flórida, ir para Washington DC, alugar um carro e viajar para uma estrada, através do Vale Xanadoa, que é também um parque nacional, e ir para o West Virginia, no meio de nada, a estrada, o endereço da casa dele, a casa ficava no final da última estrada, bem no final mesmo, fechando a estrada. Ou seja, podia ser um parado que estava me puxando para lá, né? então, a única arma que eu tinha era o meu celular, e o meu ex-marido que estava morando em Washington DC, eu pedia a ele para qualquer coisa, se eu não me comunicasse, avisar as autoridades, né? Mas foi legal, quando eu cheguei lá, ela estava, bati na porta, ninguém veio, bati de novo, esperei um pouco, aí eu comecei, como lá as casas não tem muro, né? Não tem cerca, aí eu comecei a dar a volta em volta da casa, você via um jardim lá atrás, o jardim, no caso, era um garden, um jardim, não era um jardim da frente da casa, né? Então, ela plantava muitas flores, e lá atrás eu vi essa cena, ela ajoelhada no chão, assim, acolcorada, cuidando do jardim dela, e tinha lá ao lado dela um cachorro bem velho, bem velho, bem velho mesmo, aqueles cachorros que ficam assim, com tudo parecido, assim, do lado, bem compridão, e uma ovelha bem velha também, mas eu achei uma coisa tão incrível, e as flores lá, cheias de flores diferentes que ela cuidava, então, o filho dela logo depois, aí eu perguntei, posso tirar umas fotos suas? Foi dessa foto aqui, dessa posição que eu fiz o quadro, então, o filho dela chegou logo depois, o filho tinha me contratado, foi a primeira vez que eu conheci um amigo do chat da internet, e ele, perguntei para ele, posso pintar a sua mãe no jardim, dentro do jardim? Pode, aí eu pintei, depois tem muita história aí na imprensa lá dos parmes, essa coisa, depois o quadro foi o highlight, a atração da festa de 100 anos dela depois, aí ela faleceu depois. essa é a Ivana Trump, ex-esposa de Donald Trump, o candidato presidente agora, a maior piada dos Estados Unidos, pode passar. esse aqui é aquele Luiz Eduardo Magalhães, quando eu pintei esse quadro, eu fui contratada pelo Heráclito Fortes, que era muito amigo dele, para dar para o pai dele, o Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães ligou para mim, lá nos Estados Unidos, quando voltei para a Flora, eu estava chorando, dizendo que eu tinha trazido o filho dele de volta. Esse casado aqui de Macapá, é Silvio e a esposa, Silvio, Silvio e Assis, pronto. Mas eu soube depois que eles se separaram, né? E ela mandou cortar ele do quadro. Eu soube depois, eu perdi o contato, gente fina, me trataram muito bem, tudo, gostaria, se você tiver o contato dela ou dele, gostaria de saber. Esses daqui são vários quadros juntos. Aquele é o retrato do Heráclito, forte que Monsanto, o primeiro que Monsanto disse, aquela bochecha do Heráclito deve ter levado 100 meses para fazer. E os outros, vocês já viram. Esse é o Ayrton Senna. Aconteceu. Agora eu vou passar bem rapidinho alguns quadros. Cadê a quadra da reportagem que tem a quadra dos Noriega? É a última história que eu vou contar. Bom, vou contando a história enquanto ela busca isso aí. É uma reportagem que saiu do Folha de São Paulo a página inteira de trás. nos anos aquelas quatro ali é a mulher do Noriega e as três filhas. Eu morava no Panamá por três anos e comecei a fazer, tem muitas encomendas de retratos. O Panamá é muito parecido com o Brasil, é latino também e é por isso que eu quis ir morar lá antes de morar nos Estados Unidos porque eu queria, lá se falava espanhol, lá tinha empregada doméstica. então eu achei que era uma transição menos brusca. E por primeiro dois anos que eu passei lá as pessoas diziam para mim ah, você tem que pintar que eu ofereci um retrato para a mulher do Noriega. Ele era o absoluto lá, o poder absoluto. Então era quem mandava no presidente, ele não era o presidente, ele mandava no presidente. O presidente não aceitava uma coisa, resolvia fazer uma coisa que ele não gostava e eu tirava e botava outro presidente. Era coisa desse tipo. Então, quando aí eu dizia não, um dia ela vai vir a mim eu não vou oferecer de graça para ela. Um dia ela me descobre. Aí uma vez eu pintei um retrato de uma de uma decoradora que era a decoradora dela e ela me disse quando meu quadro ficar pronto eu tenho uma amiga que quer ver. E a amiga era a esposa de Marielle então ela disse eu terminei o passe minha amiga viu gostou vamos fazer o quadro dela. Aí eu disse me dá o endereço que eu vou ela disse não, não, não eu levo você mas eu conheço o Panamá como a palavra minha irmã nessas alturas não, não tem que ir comigo eu não sabia por que esse mistério então quando a gente foi chegando no carro dela perto da casa de Noriega eu me lembro dela passando a marcha assim e disse olha você agora vai pintar a esposa de Noriega e as três filhas se você disser se você disser para alguém em Panamá que você está pintando o retrato deles e indo para a casa deles você nunca mais vai conseguir botar os pés no Panamá assim com jeito bem no arrastador e eu fiquei primeiro eu não tinha escolha eu não podia mais dizer não e não vou ou sei lá e por que eu diria não são pessoas que têm respeito para o meu trabalho e querem pintar um quadro e pronto então eu entrei tinha dois guardas tinha guarita na porta tinha era uma casal esse artigo aí fala dessa história então quando eu cheguei lá eu primeiro pintei a Sandra num quadro só porque elas queriam me testar aí gostaram do quadro de Sandra e comentaram no dia que eu estava pintando a mulher esposa a mais de trás Noriega estava lá ele estava assim só de bermuda ficou de pé descalço ficou do lado de uma cadeira conversando comigo dizendo que adorava o Rio de Janeiro toda vez que eu estava sofrendo algum tipo de perigo iminente ou algum tipo de potencial de ameaça ou qualquer tipo de coisa ruim que podia me acontecer tinha alguma autoridade panameia contra mim depois que os Estados Unidos se pôs contra o governo do Panamá logo logo antes da guerra já era um pré-guerra eu tinha um esticulo um adesivo no carro que era de militar de oficial americano então isso era um perigo entende? então eles podiam fazer qualquer coisa para parecer que eu estava fazendo alguma coisa errada para me prender porque eu era uma gringa então aí acontece que o que eu fazia na hora que eles me paravam eu dizia ah, eu não hablo inglês eu hablo português sou brasileira ah, brasileira e aí pronto adoro os brasileiros então me livrei muito assim então ele me contou uma história muito interessante que ele disse que tinha uma a mulher dele disse que Lorena essa aqui da esquerda disse que queria o nariz mais fino que no desenho o nariz dela estava parecendo grosso aí Lorena está tentando negar a herança a hereditariedade a hereditariedade dela as origens dela está querendo negar que é negra que é descendente de negro então começou a rir ele tinha muito orgulho das origens dele ele era menino de rua cresceu como menino de rua então ele contou a história de um artista no Panamá que fez um quadro de um avô de alguém que era de origem negra e essa família quando recebeu o quadro disse ah, mas o vovô tinha os lábios mais finos aí ele levou para casa mudou os lábios voltou entregou mas o vovô tinha a pele mais clara ele levou para casa mudou a pele me mandaram mudar tanta coisa que ele levou para casa pintou um homem bem louro de olhos claros o nariz bem fininho e tudo deixou no terraço da casa e se mandou então foi essa essa é a história a experiência que eu tive com eles e muitíssimo obrigada por ter tido paciência de aguentar isso até agora em nome da organização do evento eu agradeço a artista NASA agradeço a presença de todos vocês estudantes da escola Paulo Melo da nossa professora Cláudia Almeida e de todos os presentes nesse momento a artista vai estar aqui para alguns esclarecimentos caso os senhores queiram fazer alguma pergunta para ela como eu falei antes de iniciar para vocês na condição de professora de arte que eles vim falar um pouco de como acontece o processo de produção da obra de arte que volta para vocês enquanto teoria na disciplina de arte e educação que muitos chamam de história da arte varia de escola para escola e aqui a professora de filosofia veio para fazer essa conversa com a gente se vocês quiserem ficar mais tempo eu não me boto eu não me boto a gente fica a madrugada agora é o momento do perco agora é o momento fala alto tu gosta de velho? olha desde a época do começo do plano real que eu passei a colocar meus quadros no Brasil em real então tem até uma coisa muito interessante a pergunta fora aqueles quadros que estão adotados que eu não posso mudar em dólar existem no meu website NASA no endereço brasileiro do meu website que é o nasa.net eles estão todos em real exceto aqueles adotados mas no meu website nasa.com que é em inglês está tudo em dólar então os gringos tem que pagar mais porque eu não esperava que o real baixasse ou baixasse tanto e tão rápido mas eu não sei ainda eu estou no impasse como é que eu vou fazer eu atualizo mas como eu estou ficando mais tempo no Brasil do que nos Estados Unidos agora isso não faz muita diferença para mim se é em real ou em dólar desculpa o que quiser fazer está pronto o que quiser perguntar a ela faz 5 anos que eu ando a Recife em Pernambuco eu vejo a senhora a falar e você tem algum quadro das Venezas de Recife como se chama as Venezas brasileiras né não eu nunca eu as pontes não é muito interessante essa pergunta eu morei em Recife 5 anos no começo da minha carreira eu morei mais em Recife do que em qualquer outro lugar do Brasil e eu vi muitos quadros lá mas era muito ocupada fazendo retratos inclusive tem um outro slide aí que eu não esperei mostrar porque eu fiquei meio apressada esse aqui pronto esse aqui de Recife eu pintei e mostra como antigamente bem no começo da minha carreira eu me atrevia a muito mais e as pessoas aceitavam essas pessoas quando eu pintava os retratos eu dizia tem que me deixar livre pronto ou aceita ou não aceita e esse quadro eu fiz um buraco no corpo da mulher e botei uma mão ali que não era dela pela posição você vê que não era dela como jogando um ovo dentro do buraco eu fazia mulheres com um buraco aqui no meio também saindo uma árvore do pescoço dela fazia mulheres o retrato da pessoa rachando o chão e a cabeça saindo do chão pela rachadura e tudo lá em Recife então Recife tem um acervo que eu não tenho contato porque eu perdi contato com esse povo todo então mas no espaço eu fui lá que é libraria aí teve uma exposição que eu vi vários quadros da cidade muito bonitos fazendo um pouco que eu me lembro a mão dos artistas mas que tinha desenhado porque todo o artista de lá eles fazem os desenhos no alto da cidade que eles chamam de beleza brasileira que é viada por então eu achei muito bonito é um bom motivo eu nunca pintei muito paisagem nunca acho que eu pintei quatro paisagens foi muito pintei mais pessoas e depois passei mais para os animais e sempre com pessoas e animais nunca eu fiz uma paisagem urbana que foi um quadro de Nova York com as duas torres e a bandeira americana atrás como se tivesse muita ação entre os edifícios mas só foi isso acho que eu nunca pintei uma cidade edifícios mas é uma boa ideia boa noite a todas boa noite a todos eu quero fazer a pergunta até para me prevenir de uma possível sei lá coisa meio desagradável porque um dia eu falei para a minha professora de filosofia tinha que ir era uma coisa aí que quem não tinha o que fazer não sabia para onde ia que era exatamente a nossa filosofia mas depois eu fui lendo eu fui lendo e sabia aí eu me vi que até estava passando da hora de comer porque o negócio estava e eu tenho medo de morrer de paixão pela tal da filosofia a mesma coisa aconteceu um tempo desse aí uns dias aí para não dizer não é uma coisa aí isso é um monte de tinta sobre tela e o que significa isso mas depois a professora de arte explicando coisas e a gente foi entendendo que não era aquilo eu passei agora que vem a pergunta em que momento a gente começa a se ligar ou como em que momento se ligar como você consegue se ligar ok muito bem entendi na hora que eu começo a pintar um quadro por exemplo às vezes eu começo completamente abstrato e deixo meu subconsciente me dizer o que fazer e às vezes eu começo com um assunto visivelmente típico como a cara de uma pessoa e vou passando para a abstração eu sinto sempre um momento quando eu estou pintando o quadro em que parece que a pessoa olha de volta para mim e é quase como se eu tivesse o espírito da pessoa a pessoa em si a parte espiritual tivesse pulado lá dentro do quadro e ficou lá sempre é um momento que eu esqueço o que estou fazendo estou olhando aqui mexendo a tinta ou vou no banheiro e volto então é naquele momento em que eu sinto pronto consegui esse retrato é a pessoa mesmo dica não é que a pergunta foi da seguinte forma não da artista a ver a apaixonar ao espectador a pessoa que está vendo quem vai cantar quem vai ver quem vai ler quem vai admirar quem vai entendeu aproveitando essa oportunidade eu gostaria de apresentar a professora que eu falei aquilo cadê Cláudia bom é muito interessante é que filosofia e arte estão muito próximos entendeu muito interessante que ele fez essa trouxe esse assunto né na realidade quando você vai analisar ou olhar quando você olha o trabalho de um um artista você sabe se o artista você sente se o artista foi como se diz teve sucesso em conseguir transmitir emoções que eu acho que arte é sobre emoções e não sobre técnica certo então você pode ver um artista que fez um um prédio ou uma paisagem ou uma pessoa seja qual for o assunto com perfeição pictórica mas não tem emoção mas você não sente nada então você naquele momento você sabe quando quando o artista foi capaz de transmitir a emoção quando você sente quando você olha para o quadro e o quadro agarra você o quadro puxa você então uma vez eu estava como artista voluntária em um grupo uma exposição de uma associação da qual eu fazia parte lá em Boca Raton na Flórida e eu estava sendo a babysitter da galeria naquele momento na manhã e chegaram umas senhoras bem idosas e começaram a andar olhando para os quadros e uma delas quando chegou na frente do meu quadro para ela eu era recepcionista dali ela não sabia qual era um dos artistas então ela olhou passaram na frente do meu quadro que era um tigre olhando assim para a pessoa ela disse não gostei desse aqui não parece que vem me comer então eu adorei porque no momento e outra pessoa fez um comentário um amigo meu que me ajudava a escrever textos press releases lá em North Carolina quando eu morava em North Carolina ele era militar e tinha um gosto bem tradicional então ele ele disse assim ele ia saindo lá de casa e olhou de lado e olhou para um dos meus quadros aí ele disse assim olha eu não quero que você fique chateada não é que eu não gosto do seu trabalho porque eu sabia que ele não gostava entendeu ele dizia não é que eu não gosto do seu trabalho mas eu fico com medo parece que eles estão vindo me pegar entendeu estão vindo me então eu disse puxa você acabou de fazer uma elogio que alguém já fez com o meu trabalho então eu acho que quando você sente isso que o quadro está lhe puxando que você não pode ficar como se diz não pode deixar de ver a presença daquele patroli que está lhe puxando de alguma forma ou lhe atingindo de alguma forma então você sabe que ele é uma obra de arte mesmo não eu acho que é porque quando eu comecei a pintar já tinha passado o auge da ditadura então eu nem sequer tive a oportunidade como adulta e também morava lá no Piauí então eu perdi a oportunidade oportunidade eu não sei se eu diga chamar de oportunidade de participar daquelas coisas que o João Câmara participou e tudo de fazer os protestos eu só fiz um protesto que foi eu escapei de ter uma represália porque já era bem no final já não era Figueiredo e o responsável por essa parte de segurança não sei de subversivo não sei o que que tinha no batalhão do exército que estava em Picos no Piauí onde eu estava o cara era um liberal e depois ano depois ele estampado do meu lado numa recepção me disse a polícia tinha ido lá falar com ele eu conseguia em menos de 24 horas organizar uma manifestação massiva da cidade inteira com crianças adultos e tudo contra a polícia por causa de abusos dos direitos humanos dos presos e ninguém sabia até o momento de acontecer quem era que estava organizando quem era que estava imporando aquilo mas foi a única coisa que eu fiz próximo disso e a represária eu ia sofrer sim uma represária de um certo grupo lá mas parece que alguém comentou soube depois que alguém comentou não, mas ela é irmã do fulano cunhada do fulano nosso amigo não sei o que não podemos fazer nada mas quando eu voltei para casa naquela noite tinha um fusca parado embaixo de uma árvore que ficava logo depois e duas pessoas dentro na parte escura e eu simplesmente entrei correndo eu pagava um vigio junto com os vizinhos entrei correndo na casa peguei minha filha peguei a bagagem e fui passar uma semana em Recife só botei depois a gente nas carreiras a mais ela aliás quando meus irmãos eram pequenos eram menores eles sempre eram todos mais velhos do que eu mas eu quando eu era muito pequena e meus irmãos eram maiores era meu pai que ensinava em casa porque nem escola lá não tinha então ele era um homem muito inteligentíssimo provavelmente o ser humano não inteligente que eu conheci e ele se preocupava muito com a educação da gente mas educação também intelectual não só escolaridade então ele ensinava os meus irmãos mais velhos a ler e escrever mas botava para ler eles iam muito naquela época a bíblia para ele depois passamos a comprar livros e livros e livros então eu leio tudo literatura russa francesa americana brasileira enquanto ainda era criança lá em Santa Cruz a gente até morava livros só que minha irmã mais velha a Maria das Dores que era o meu ídolo ainda é ela é quase uma mãe para mim então ela era muito talentosa ela estudava no colégio das irmãs lá em Teresina quando ela voltava lá eles faziam coisas ensinaram a ela coisas de material de pintura de desenho então quando ela voltava para casa em Santa Cruz às vezes eu via ela fazendo coisas para o enfeite de Natal então ela me ensinou por exemplo a perspectiva de um rosto ela dizia assim para mim olha o nariz quando é visto de lado o nariz quando é visto de frente ele não tem um risco ele tem sombras e luzes para demonstrar profundidade quando você vê o nariz de lado ele é assim fazia o desenho então ele dizia olha o olho de lado é como um ver deitado não é não é o olho então como os egípcios fazem a figura está de lado mas o olho está de frente então essas coisas e olha o olho bem no meio da cabeça então essas coisinhas eu fui pegando com ela e uma vez a gente sempre subia no morro para ver o pôr do sol tem um morro lá que era a nossa atração turística a gente subia no morro para ver o pôr do sol quando eu cheguei no morro uma vez eu olhei sempre passavam aviões a rota que vai provavelmente de Teresina mas para algum lugar no sul passa em cima de Santa Bruna muito, muito, muito longe aí eu vi o aviãozinho bem pequeno mas como é que cabe gente naquele avião eu nunca tinha visto um avião de verdade quer dizer de perto a minha irmã disse as coisas que estão longe você vê pequenas você olha aquela árvore ali faz assim com o dedo eu olhava a árvore está vendo como ela está bem menor do que essa árvore aqui mais perto mas ela é maior então foi aí que eu tive a primeira lição de perspectiva eu fui pegando essas coisas como ela me deu lição também até de coisas que tinham a ver com química física essas coisas por exemplo a gente estava em cima no morro e tinha um homem cortando lenha lá embaixo na casa dele perto do rio eu dizia mas como é que eu estou vendo o homem bater na lenha e eu só ouço o barulho bem depois aí ela dizia não pela ocidade do sonho diferente da velocidade da luz essas coisas eu pequena criancinha então essas coisas quer dizer foram me me ensinando quando eu tinha 11 anos 10 anos eu peguei do meu pai ele tinha uma máquina latinográfica e ele aprendeu onde eram os botões as letras e ele escrevia sozinho lá as contas então ele escrevia é o jeito que ele escrevia porque ele não podia ver então ele pegava ali aí ele a gente lia para ele os casernos de notas que eram as contas que as pessoas compravam fiados em média então ele escrevia ali na máquina tipo o recado da pessoa aí eu ficava desenhando o perfil dele então foi aí que viram que eu tinha talento para desenhar e eu peguei umas tintas que minha irmã tinha trazido da cidade grande os pincéis peguei papel de tatuografia e as revistas tinha uma revista chamada realidade eu acho aí na capa da revista tinha uma foto de Nelson Rockefeller e uma outra revista tinha Jacqueline Kennedy que na época eu acho que gerou Narsas e eu fiz o retrato deles naqueles papéis pedia meu pai meu pai ouvia a voz da América na ondas curtas do rádio então eu pedia meu pai para mandar pelo correio aquilo para um cara da voz da América que se chamava Pedro Catar e ele dizia manda para esse cara que você ouve na voz da América e pede ele para dar para Jacqueline Kennedy de Nelson Rockefeller achava que era assim fácil estar num lugar chamado Estados Unidos foi a única vez que eu me interessei naquela época por ser artista eu quero para eles me ajudarem a estudar nos Estados Unidos arte e passou eu esqueci isso a vida inteira quando eu tinha 34 anos 33 anos de idade eu morava em Washington D.C em Arlington que é ligada a Washington D.C e eu estava conversando com uma amiga e ela disse mas a Nara não sei o que eu trabalho dela na voz da América eu digo a voz da América é aqui eu acho eu disse é a Nara trabalha lá eu liguei para a Nara Nara pergunta que ainda hoje é minha amiga mora em Brasília Nara tem alguém tem alguma pessoa aí chamada Pedro Catar ela disse é meu chefe então eu chamei olha se o senhor vai pensar que eu sou doida não me liga o telefone não o senhor sabe o que é Santa Cruz do Piauí ele sabe eu quero o Piauí mas Santa Cruz do Piauí não aí ele disse não ninguém sabe então não está nem no mapa mas o senhor e aí eu contei para ele a história quando era pequena e tudo ele disse eu nunca recebi isso mas eu cheguei a ser depois disso me chamaram para ser entrevistada lá na voz da América e a população de Santa Cruz estava lá ouvindo a entrevista você pode falar acho que falei do meu pai era sério falei da parte do do ah não se usa mais a palavra sério desqueciente visual desculpem é que eu na época que eu vou sair do Brasil chamava não tinha nenhum preconceito quanto a palavra sério pode falar fala mais alto Quando a senhora percebeu que os quadros faziam sucesso? Não foi uma linha divisória, não aconteceu da noite para o dia. E o sucesso dos meus quadros é relativo. Não é necessariamente um sucesso de vendas. Ah, comprei isso, comprei isso. A revista Veja me entrevistou há alguns anos atrás e disse na reportagem, e eu não disse para eles, que eu vendia até 10 quadros de 10 mil dólares por mês, ou seja, eu seria uma milionária, multibilionária. Então, para a maioria das pessoas, o sucesso de um artista é na quantidade de quadros de gente. Mas nem sempre é isso. Eu passei já muitos meses sem vender um só quadro e já tive em um só mês vender muitos quadros. Então, é muito difícil saber, por exemplo, o que é um sucesso, o que é meu sucesso. O que é que eu senti de sucesso? Foi no dia em que o MASP aceitou um quadro meu para uma expulsão coletiva lá, em 1983. Ou foi quando o presidente Clinton aceitou o meu quadro na Casa Branca? Ou foi quando eu fui aceita para a minha primeira exposição em Brasília? Então, é uma coisa que não dá para definir quando é, e outra coisa, ainda hoje não me sinto um artista de sucesso. Eu ainda tenho muito caminho para dar e é uma batalha constante. Você vende um quadro hoje, você tem que já estar naquela ansiedade de acabar, acabar, acabar próximo, uma oportunidade para vender o próximo, porque senão você não paga as contas. Obrigado.